De volta com o Faz o Que? Hoje falando sobre a profissão do bacharel em Direito. Nas três cidades onde o curso de Direito é ofertado pela UFG, o vestibular para ingresso ocorre apenas no fim do ano. A concorrência maior é na capital. Confira agora no programa Faz o Que? O que você precisa saber sobre o vestibular para o curso de Direito. Direito está entre os cursos mais concorridos da UFG. Só em 2010 foram quase 4 mil candidatos para as 240 vagas ofertadas. Goiânia conta com o maior número de inscritos. Foram 2.752 para os dois turnos. Jatai e Cidade de Goiás somaram pouco mais de mil. Para Goiânia são 60 vagas no matutino e outras 60 para o noturno. No interior são ofertadas 120 distribuídas igualmente entre as duas cidades. Em Jatai e Cidade de Goiás o curso é ministrado apenas no período noturno. A relação de candidatos por vaga no período matutino em Goiânia se aproximou dos 25 e no noturno foi 21. Em Jatai e Goiás essa mesma concorrência ficou na casa dos 9 candidatos por vaga. Vai fazer vestibular para o curso de Direito? Então confira algumas dicas de quem já passou pela seleção e hoje é aluna da UFG. A Thaís Camponogara é estudante do primeiro ano do curso de Direito e vai falar agora para a gente. Thaís, como é que você se preparou para passar no vestibular? Para a primeira fase eu busquei me focar nos aspectos que eu tinha mais dificuldade. Por exemplo, as matérias de Física, Matemática, Química. Mas aí a segunda fase para mim foi mais difícil e foi que eu fiquei mais insegura. Porque ela é muito subjetiva, aí você tem que escrever. E para escrever você tem que ter bastante segurança do que você está pensando. Você tem que ter bastante segurança da resposta que você quer dar. Tem que estar muito segura. Não tem fórmula mágica. É estudar bastante e se focar no que tem mais dificuldade. Bom, a primeira dica que eu daria para o aspirante ao acesso à universidade, sobretudo na área do Direito, é que ele se preocupe com um valor muito importante que pertence a todo mundo, a cidadania. O Direito trabalha essencialmente com a cidadania. Então, o aluno, o estudante que sai do ensino médio para fazer um vestibular e escolhe Direito, ele tem que ver que ele vai ser um agente propulsor desse conceito de cidadania que pertence a todos os habitantes, toda a população brasileira. O estudo do Direito, ele é centralizado na leitura realmente. Não é só a leitura da lei. Muita gente confunde o Direito com a lei. A lei não é o Direito. A lei é o retrato do Direito em determinado momento, em determinadas circunstâncias, em determinado lugar. Então, que entrem na universidade os novos estudantes de Direito preocupados com a cidadania, preocupados com a sociedade e, claro, eles se inserem nesse contexto como um profissional que vai ter também o seu ganho de vida. E com um leque muito grande de opções. Para fazer uma boa prova do vestibular, é preciso estar sempre atento. Então, preste atenção às dicas do ABC da Língua Portuguesa, uma produção da UFPR TV compartilhada com a TV UFG por meio da Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais entre as universidades públicas brasileiras. Apesar de possuírem a mesma pronúncia, a palavra mal pode ser grafada com U ou com L. Mal com U é o oposto da palavra bom, e deve ser usado quando for possível a substituição. Por exemplo, aquele rapaz é um bom atleta. Aquele rapaz é um mau atleta. Já mal com L pode ser substituído pela palavra bem. Atente para o exemplo. Ela vive bem naquela casa. Ela vive mal naquela casa. E você, já sabe que profissão seguir? Mande sua sugestão para o nosso programa. O e-mail é fazoque.org.br Semana que vem tem mais Faz O Que. Bons estudos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho